Tu ainda é pra sentar, tu ainda é pra sentar Eu vou provocar, vou descer, vou me instigar Eu vou provocar, vou descer, vou me instigar Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo ruim e não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei dentro do carro Hoje vai ter ousa-tia Ô com o Denis, hoje vai ter ousa-tia Simbora, desce Senta, 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 senta pra Valeira Feira Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra Valeira Feira Senta, senta, senta